Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal, quem não é inscrito já se inscreve aí, ativa o sino de notificações e deixa o like insano que no vídeo de hoje eu vou recarregar 20 mil diamantes nessa minha conta principal pra miserar todos os eventos, tropa, e eu tô muito ansioso aí pra tentar pegar o Punhos de Gelo será que eu vou dar sorte? Galera, acompanha o vídeo até o final, eu quero pegar pelo menos 6 pacotes de skin e se esse vídeo aqui pegar a meta de 12 mil likes, eu vou tá doando aí 2 gift cards de 30 reais aqui pros comentários bora participar e no decorrer do vídeo eu vou lançar mais um sorteio pra vocês tropinha, não sai do vídeo aí, já compartilha pra todo mundo e vamos fazer ele estourar e agora eu vou lá recarregar os 20 mil diamantes e já volto aí, consegui recarregar os diamantes, mais 20k de Dima pra conta e só quem é humilde vai assistir esse vídeo completo até o final pra participar do próximo sorteio tropa, será que pega 12 mil likes? Conto com o apoio de vocês pra quem puder compartilhar aí, já deixa o like também se liga só, tropinha, eu tava muito ansioso aí pra pegar o CR7 ele veio por um diamante galera, um diamante só mano, muito brabo, consegui pegar o pacote Crono, que é o Cristiano Ronaldo aí topzera demais, já vou deixar equipado, eu tava muito ansioso mesmo e quem tiver afim que eu pegue esse pacote na conta de vocês já se inscreve no canal, acompanha o vídeo até o final que eu vou dar algumas dicas pra vocês bora coletar tudo aqui ó, vamos vir aqui na loja então rapidão eu quero pegar o pacote aí, topzera, completo, do... do Crono mano, cadê? eita doidão, cadê mano? punhos de gelo eu vou tentar pegar daqui a pouquinho, se liga só tropa esse pacote aqui é muito brabo, vai sair aí praticamente... deixa eu ver quantos diamantes 800k de Dima, galera, 800 diamantes na realidade, não 800k, 800 diamantes, peguei o pacote muito brabo embaixador cósmico, que é do Cristiano Ronaldo, muito top mesmo, curti demais galera, se liga só punho congelante a gente vai tá tentando pegar agora mesmo nesse evento, cadê mano? eu vou fazer o seguinte ó, aqui na loja eu vou comprar essas caixinhas aqui que eu acho muito braba bora comprar umas 20 caixas dessa aqui ó, muito top também eu não tenho aquele pacote ainda galera, que é o pacote do dragão dourado se eu não me engano deixa eu conferir aqui tropa, ó é ó, eita! e galera, quem curtiu aí o personagem CR7, comenta aqui embaixo, compartilha muito esse vídeo e nos próximos dias eu vou tá pegando pra vocês, se liga só mano até conferir se tá gravando sempre tropa, porque as vezes do nada para de gravar imagina doidão, a gente sobrou aí 18.800 diamantes, vai dar pra gastar muito Dima nessa conta bora lá doidão, vou tentar gastar aí pelo menos uns 3k de diamantes pra me pegar o punho de gelo tropa bora ver se dá sorte, aí eu peguei o cristalzinho, primeiro cristal mano, tomara que venha o punho de gelo rapidão eita doidão, que eu não gasto muito diamantes e se vocês querem que eu pegue o punho de gelo na conta de vocês também quem não for inscrito, já se inscreve e bora bater 12 mil likes nesse vídeo aí pra mim tá escolhendo o próximo pra tá gemando se liga só mano ó, mais um cristal, já peguei 3 cristal muito rápido o que é difícil mesmo é pegar o punho de gelo mano será que vai ficar longo o vídeo aí? mais um cristal galera, o cristal tá vindo muito rápido mesmo punho de gelo ainda não eu tenho que conferir se ele não fica ali no cofre galera nessa mochila aí na realidade quando vê ele tá na mochila e eu mando tudo lá pro... aí, galera, se liga só peguei um punho de gelo mano, já de cara doidão, peguei aqui ó mano muito brabo eu já vou mostrar pra vocês aí tropinha se liga só mano bora pegar mais o cristal aqui que é o quinto eita quem viu aí que eu peguei o pacote aliás, o punho de gelo deixa o like, comenta aqui embaixo e fala Dark, eu vi que tu pegou o punho de gelo aí e logo mais eu vou lançar mais um sorteio pra vocês aí pra saber quem vai ser o inscrito e eu vou tá gemando e pegando o pacote Cronos e punho de gelo mano se liga só vou parar de jogar aqui um pouquinho e vou mandar lá pro cofre galera ó, punho de gelo não pode faltar bora mandar essas caixinhas também ó que vai tudo pra coleção que eu vou fazer um videozão insano aí abrindo toda todas essas caixas mano caraca doidão, é muita caixa mano sei lá agora é se ficar longo aqui galera não dê em bola mas não sai do vídeo mano, eu não acredito que ele saiu doidão mano, o que que eu fiz? galera, será que eu não joguei os prêmios mano? ai, eu não acredito mano eu não acredito caraca mano deixa eu ver aqui eu não acredito que eu joguei pra cá eu não acredito que eu peguei o punho de gelo e sem querer eu cliquei ali e ele não veio mano não, 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 não não acredito bora ver aqui galera podia tá aqui em armas mano mas eu tô achando que eu fiz isso galera se liga só mano, tá aqui ó punho de gelo, topzera eu jurei que eu tinha tirado ele de lá mano agora eu me apavorei quem viu aí ó se liga só mano me apavorei achando que eu tinha tirado caraca doidão tava apavorado mano pronto consegui pegar o quinto cristal aqui galera se liga só bora mandar tudo isso aqui pro cofre agora eu vou coletar essa caixa de loot aqui ó top essa mochila se eu não me engano já tinha mais um emote também que é o provocador um pacote pinguina buganão dark ó o terceiro pacote e agora pegamos o terceiro já tamo muito brabo aí galera três pacotes de skin já foi pego muito brabo mesmo já deixa eu vir aqui ó vocês tão vendo aí o punhos de gelo topzera já vou vir aqui na loja supermercado que eu vou tá pegando alguns pacotes de skin insano galera bora zerar aí a loja supermercado ó eu vou pegar esse pacote brabo bora pegar umas caixinhas aqui também mano ticket da incubadora mais caixas eita doidão e como eu falei pra vocês galera não atualizem a loja supermercado se não forem comprar nada ó pacote besta graciosa bora pegar ticket e essas caixinhas também caraca mano pelas minhas contas aí já tô em cinco pacotes falta mais três doidão quero pegar até um cugu macho será que eu consigo galera se liga só bora pegar essas caixas da vector ticket da incubadora e diamante royale mano até buguei ali tropa bora atualizar caraca doidão mano aqui eu vou atualizar galera eu acho que eu só vou pegar esses aqui ó será mano vai pegar ticket da arma royale também eita galera é muito diamante que eu tenho na minha conta se liga só pessoal bora pegar aqui as caixas da vector também ticket diamantes e mais as caixinhas verde eita doidão se liga só mano agora sim vem muitas caixas mano bora pegar 15 caixas da verde mais esse pacote também ó beleza bora lá pro cachorro do mal também pra conta e tropinha já vou mostrar pra vocês toda a minha coleção de pacotes que eu tenho nessa conta mano ticket aí da incubadora esse aqui também que é muito brabo ah não só peguei os tickets mesmo eu ia pegar aquele pacote mas não peguei tá de boas eita mano se liga só bora pegar aqui esses tickets também bora pegar os dois 150 diamantes será que vai vir mais ticket doidão é muito ticket mesmo bora pegar essas caixas aqui tudo tenisão do jazz eu já tenho então vou pegar essas caixas do pet punk caraca mano caixas tem muita mesmo se liga só mais ticket aqui também com certeza eu vou pegar a skin lá do diamante royale doidão quer ver? se liga só mano olha só o tanto de ticket que veio agora bora pegar todos esses aqui ó incubadora e diamante royale já foi pego também será que consigo atualizar mais alguma vez mano eu acho que sim bora pegar essas caixinhas ticket e essas caixas também galera a loja supermercado como vocês viram tem poucos pacotes de skin tem mais é ticket e caixa é o que vale a pena aí ó vou tá pegando esse ticket da diamante royale as caixinhas também de skin topzera também skin de arma caraca mano tô atualizando aqui direto vamos ver tudo que tem é o total então doidão bora lá mais caixa e ticket eita acho que esse vídeo vai ficar longo mas pessoal vocês viram aí que eu consegui pegar o punhos de gelo muito brabo eu achei topzera demais e quero pegar a conta de vocês também se liga só mano deixa eu ver aqui peguei caixa mais ticket caraca doidão tô pegando tanto ticket aí ó é só o que vem também na loja supermercado mano bora atualizar mais uma eita doidão e agora mano ó vou fazer o seguinte vou pegar esses tickets aqui também e as caixas e a gente vai tá jogando lá no sorte royale porque é muito ticket bora ver aqui tá de boas tropinha vou deixar o restante ali ó vamos fazer o seguinte a gente vai deixar o restante sobrou 12k de dimas e 730 beleza então vamos vir aqui ó no sorte royale vou tá jogando aqui bora voltar sorte royale eita mano quem for humilde aí que compartilhar esse vídeo eu vou tá escolhendo aí o próximo pra mim tá gemando então compartilha muito comenta aqui embaixo que vocês gostariam de pegar aqui no free fire beleza que eu posso tá sorteando aí um comentário pra fazer o próximo vídeo gemando também se liga só mano então já vamos jogar um pouquinho nesse evento eu vou jogar muito pouco mesmo galera porque esse evento aqui é muito roubado bora jogar tipo umas 3 vezes ó eu quero pegar um pacote de skin que eu não tenho e agora mano já veio o pacote mais um pacote pra coleção bora lá doidão mano caixa dourada de novo acho que vai vir mais um pacote aí uma skin topzera e mais um pacote também galera galera a garena tá muito tá muito boa pra gente mano toda hora tá dando alguma coisa boa aí mano eita bora jogar a última vez agora sim caixa dourada de novo e eu vou tentar trocar esses tokens aqui mano será que a gente consegue trocar tropinha cadê mano onde é que troca troca de tokens esse aqui mano mais um pouquinho já pego o pacote ali ó bora jogar mais uma de 10 então pra me pegar esse pacote bora 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 eita caixa dourada mano podia ter vindo pacote agora sim mano quer ver que eu pego onde é que troca troca de token do ano mais um pacote de skin topzera demais eu acho que a gente já tá em 6 pacote aí muito brabo quem tá curtindo o vídeo não se esquece de deixar o like pra gente bater 12k conto com o apoio de vocês bora vir aqui ó na incubadora mano tô com 109 tickets da incubadora é muito caraca doidão é muito mesmo ó peguei uma pedra beleza mano mais um projeto muito top também que a gente pegou na incubadora caraca mano bora lá mano mais outro projeto eita doidão se liga só caraca mano eu precisava só de mais uma pedra mas tá vindo muito projeto doidão vou jogar o último aí tá de boas tá de boas agora eu vou fazer o seguinte propinha já vamos vir aqui ó vamos completar o passe também bora pegar esse pacote aqui ó mano eu gastei aí bastante diamantes mas tô nem aí tropa é pra deixar a conta muito braba mesmo mais uma pedra da evolução já vou pegar uma skin da incubadora muito insana vou botar essa caixa de loot mano mais o pacote principal aí da incubadora também muito insano caraca mano eu tô com muito pacote aí ó 103 tickets de arma é muito também diamante royale agora vem doidão agora vem esse pacote aí mano bora pegar esse pacote aí tem que vir pra coleção também galera mano peguei mais um pacote de skin aí pra coleção você liga só galera deixa eu ver aqui quantos fragmentos faltam eu acho que eu vou ter que jogar mais 10 aqui ó mano peguei o máximo que eu queria aí de fragmentos agora eu vou pegar um cubo mágico e trocar por uma skin fragmento de cubo mágico eu consigo pegar um cubo insano aqui também caraca doidão você liga só bora trocar por uma skin do cubo mágico eu não sei se eu pego essa aqui não essa aqui é muito feia galera não vou pegar com certeza mano bora ver aqui então mano só ficou as skins feminina esse aqui eu já tenho beleza essa aqui eu acho que eu já peguei alguma vez bora pegar esse pacote aqui então tropa será que eu não peguei mano qual que vocês pegariam aí comentem aqui embaixo esse aqui também é muito top caraca mano não sei qual que eu pego acho que eu vou pegar esse aqui ó pra coleção bora pegar então mais um pacote de skin muito brabo aí pra conta eu curti muito aquele pacote ali ó se liga só doidão é muito top mesmo e agora vamos ver se eu consigo trocar mais alguma coisa que tá de boa não troca mais nada mano pior que não troca mais nada tá de boas mesmo e galera vamos tá jogando aonde agora mano se liga só vamos vir aqui no cofre ver tudo que a gente já pegou beleza bora vir aqui ó se liga só o tanto de caixa que a gente já tem mano e eu vou fazer um vídeo exclusivo aí abrindo todas essas caixas porque se eu fosse abrir hoje ia ficar muito longo o vídeo se liga o tanto de caixa mano essas aqui de diamante a gente pegou recentemente graças a vocês aí muito obrigado a quem colocou meu ID mano olha só é muita caixa eu até me perco aqui o tanto de caixa que vem aqui eita doidão e os pacotes galera como a gente já tá vendo aí por cima ó são nove pacotes de skin só os insano quer ver só os brabos mesmo cadê o CR7 mano tá aqui embaixo cadê mano bora botar aqui eita doidão olha só o tanto de pacote de skin mano tem até mais um pacote do Alok esse pacote do Jai eu não abri ainda pacote do Casemiro eu não abri CR7 tá aqui ó muito brabo eu curti muito tem até os pacotes aqui ó pra vocês verem ó da casa de papel aí né que eu não abri se liga só há quanto tempo que eu tô colecionando pacote de skin mano do céu cadê a gente vai ter que bater um print aqui galera com certeza que vai ser a capa do vídeo eita doidão então quem já assistiu até aqui deixa o like já vou vir aqui na incubadora pegar mais um pacote de skin mano eu joguei mais uma vez não precisava viajei ali só gastei beleza bora vir aqui ó pegar esse pacote também pra coleção mais um pacote insano já foi pego e aqui eu consigo trocar pelo vamos pegar projeto galera bora pegar projeto demais cadê mano vamos fazer o seguinte eu vou pegar mais um projeto aqui ó vou pegar mais um projeto insano caraca doidão se liga só tive que trocar três projetos aí pra gente conseguir mano ficou muito top e vocês viram lá toda a minha coleção espero que tenham gostado aí do vídeo deixa eu ver aqui na loja se eu pego mais umas caixinhas insana bora pegar dessas aqui ó vou tá pegando mais dez caixas dessa aqui que são muito braba pra gente tá abrindo depois beleza e agora eu já vou vir aqui no cofre pegar o pacote do cronos pra gente ficar muito brabo cadê bora vir aqui tropa eu acho que tá lá embaixo doidão já vou deixar ele equipado aí muito insano quem curtiu aí e quer ser o próximo já comenta aqui embaixo não se esquece de compartilhar pra todo mundo bora bater doze mil likes nesse vídeo conto com o apoio de vocês bora abrir esse pacote topzera demais caraca doidão agora sim mano se liga só o quanto a gente tá insano então já me segue no instagram o link tá na descrição compartilha pra todo mundo grupo de whatsapp facebook instagram bora fazer esse vídeo estourar até o próximo vídeo falou fui tchau 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 tchau